Isso aqui é o bife. Mano, eu queria dar mais um tapão, pode? 36 minutos aqui em Salt Lake. Isso é um tapão no rosto. Cuba não está na Copa, mas estamos por aqui. Você acompanha com a gente as principais notícias do Mundial da Copa da Rússia 2018. E vamos começar, por que não, com o Brasil, né? Afinal, é o país em que torcemos, não estamos, mas torcemos. E que temos aqui atrás o nosso fenômeno também. Antes do Cascão. Aliás, ele está sem o símbolo da CBF, o que deixa mais bonito ainda o pôster. Mas vamos falar então de Brasil 0, Brasil 2, Sérvia 0. O jogo aí da última rodada, da primeira fase do Brasil. Que passou em primeiro do grupo, vai enfrentar o México. E eu queria que você começasse com seus destaques aí, Birajara. Passou em primeiro do grupo, mas jogo truncado. Estava difícil de entrar na defesa da Sérvia. O pessoal ali estava jogando com 10 jogadores no campo de defesa em um determinado momento. Mas conseguimos, 2x0, jogão de bola, Paulinho golaço. O Paulinho golaço, esse jogador sensacional. O que você achou do Paulinho golaço hoje? Você que criticou muito ele na semana passada. A grande questão do Paulinho é quando ele encontra o buraco. E aí ele encontra o buraco e fez o gol de hoje. O Paulinho é isso. O Paulinho não passa bem, o Paulinho não é um exímio marcador, o Paulinho não é um exímio líder. Ele encontra o buraco e faz o gol. Aliás, além de achar o buraco, abriu um belo compasso ali. Acho que a perna dele foi mais de 180 graus aberta. Foi um lance de Tchaikovsky ali. Um lance de bailarina ali, um lance maravilhoso. O Danu ali. Maravilhoso aquilo ali. Paulinho representando o nosso grande boi de calçadinhas molhadas da seleção brasileira. fazendo o primeiro gol que abriu o caminho para a vitória. E depois o Thiago Silva, que a gente tanto falou aqui semana passada, avisou que ele estava melhor, que ele estava com a cabeça no lugar. E hoje ele conseguiu colocar a cabeça no lugar mesmo, né Santiago? Depois que ele fez o gol, a galera abraçou ele, ele ficou com uma cara séria, circunspecta ali. E ele ficou feliz, eu achei que isso foi importante. Por dentro, né? Por dentro. Ele ficou feliz. Uma felicidade que ele remói essa felicidade. É uma felicidade real. É remoído, Sérgio. Agora, no começo do jogo, o Marcelo se machucou. Aí colocaram o Felipe Luiz. Bom, contusão do Marcelo, não tinha como pôr muito outro jogador, senão o nosso Cassião genérico, Felipe Luiz, na lateral esquerda. Grande jogador, inclusive entrou muito bem. Muito seguro. Uma lesão do Marcelo que provavelmente vai demorar para voltar, porque é a lesão de estiramento, provavelmente. Lombar. Eu que não sou médico. Foi uma lesão de primeira mão ali. Uma lesão de primeira mão do doutor Matheus. Foi lombar? Lombar. Então, estiramento na lombar. Um jogador ruim que está jogando muito também, que a gente devia falar, é o Fagnão. Eu não acho ele ruim para começo de conversa. O Fagnão. O cara entrou bem para caramba, entrou no último jogo ali, e ele estava roendo o osso ali, né? Está boladão. O Fagner está boladão. Sempre boladão, né? Não dá para esperar outra coisa do Fagner, se não a boladice. Agora, a coisa mais interessante do jogo do Brasil hoje, um jogo meio modoente aí, foi a comemoração do empresário brasileiro, que foi filmado nas câmeras. Ele que pagou a câmera oficial da FIFA para ser filmado nos dois gols, não em um só, nos dois. Nos dois. E a gente vai até passar a imagem aqui, ele que voltou da Tomorrowland lá. Tomorrowland. Recentemente. Depois de malhar muito na Smart Fit. E tem o seu credenciamento Smart Fit, né? É um credenciado da Smart Fit. Para o empresariado brasileiro. E foi para a Rússia e apareceu ali, eu queria que você comentasse esse rapaz. E ele urrou, né? Ele urrou ali com toda a gana do empresariado brasileiro. Que sofre. Que sofre pelo quê? Que sofre. Pô, esse rapaz, ele teve mais gana inteira do que o Tite, porque eu não vi o Tite comemorar tanto. Não caiu hoje. Não caiu hoje, não arrebentou a cara no chão. A gente esperava isso. Agora, a atuação do William na opinião de Santiago II. Foi uma das piores atuações que eu vi na minha vida. E olha que eu já vi muita coisa ruim no meu time. O que você já viu? Olha, eu já vi Jorge Pereira, Fiorentin, Max Pardalzinho. Aliás, ele joga na posição do Max Pardalzinho. O William hoje te lembrou o Max Pardalzinho? Lembrou, lembrou o Max Pardalzinho. É a ineficiência como propósito. Como propósito. De vida, não só de jogo, de vida. Mas é uma proposta de jogo. Vocês acham que o Tite vai morrer com o Tyson na mão? Ou em algum momento o Tyson vai garantir o Hexa do Brasil? Foda-se. O Coutinho deu um passe bonito. Hoje o cara é o camisa 10 da seleção, que veste a 11, né? Mas camisa 10. O Neymar, desculpa te cortar a bira, mas o Neymar jogou bola na carreira dele com a 11, né? Exatamente. Eu acho que inclusive uma troca de números talvez fizesse melhor do que trocar o Paulinho pelo Fernandinho, que é o que o Tite faz todo mundo. Sugestão, sugestão. Sugestão para a CBF agora. Se a gente trocasse o número, de repente, se rolar assim, se achar que é bacana também, é uma sugestão aqui do Cuba não estar na Copa. Trocar o número do Neymar do 10 para o 11. E coloca o Felipe Coutinho de 10. Se você fosse escolher para o seu time, Bira, Coutinho e Neymar, quem que você contrataria? O Neymar. Opinião do Ubirajara aqui no Cuba não estar na Copa. O Neymar está carecendo de profundidade. Está carecendo. O Gabriel Jesus, que está jogando mal, está jogando mais bom. Mas você vê, antes era um cara que sorria, era um cara que estava sempre ali fazendo matéria com o Thiago Leifert lá no Globo Esporte. Estava lá se divertindo. Propaganda da Globo. Agora é o seguinte, só fica fazendo propaganda de Itaú gravada. O Renato Augusto entrou muito bem. Correu muito. Fez alguns passes muito interessantes. Sempre vale ressaltar que ele joga na China. Joga na China. O Brasil é o país que mais tem jogos e horário de trabalho durante essa Copa do Mundo. Pense sobre isso. É, esquecemos de falar aí sobre o médico da seleção, o grande filho da puta. O Tite como treinador ou os jogadores como jogadores? Os jogadores como jogadores. E o Tite como treinador é um bom... É um bom meritocrata, né? É um bom meritocrata, porque ele está... Pelo amor de Deus, ele deve estar colocando os caras no treino para correr atrás de galinha. Os caras estão toda hora machucando. Não é possível, velho. Que nem aquela cena do Rock Balboa treinando, correndo atrás de galinha no treino, sabe? Eu quero que tente. Quero que tente pegar esta pequena galinha. Por que eu tenho que pegar essa galinha? É embaraçoso. Primeiro, porque eu mandei. E segundo, porque era pegando galinha que nós treinávamos antigamente. Pega, pega, pega. O que é com você? Pega, pega. Pega, pega. Qual é o problema? Você é tão rápido. Aí, Galvão. Aí, Galvão. Eu acho que o Brasil está comendo meio mal. É, Galvão. Oi, Galvão. Eu só sei que... Eu acho que o Brasil está... Eu não sei, né, meu. O Brasil ataca pela direita e eu não sei, né, cara? E a Alemanha se fodeu. É isso mesmo. O Neuer deu de noia. E a Alemanha perdeu de 2 a 0 para a Coreia, Bira. Achei interessante que o Neuer jogou que nem um meio armador ali, velho. Eu achou que era o camisa 10, mas na real é o 1. Ele pareceu um ganso, né? É. Perdendo umas bolas ali na frente. O que eu acho mais engraçado é que quando ele perde a bola, ele fica que nem um baranão. Um alface murcho. Tentando se infiltrar em alguma situação ali não dá nada para ele. O cara da Coreia do Sul, espeto, quer dar uma bicuda para frente. O Felipão está em uma euforia profunda ali. A alegria das pernas do Bernard subiu na cabeça do Felipão. Ele deve estar num porre aí que daqui a duas semanas a gente encontra ele num hospital ali. Você que é um cara que narra o VAR, que sabe narrar o VAR, tem essa capacidade linguística. E eu queria que você falasse aí desse lance que o cara chamou o VAR e não deu em nada. Eu nunca vi isso na minha vida. Porra, ficou 3 minutos parado o lance para simplesmente todos os coreanos se concentrarem naquela bola do meio de campo. e começarem a levantar os braços. Mas um momento histórico, né, Bí? O primeiro gol comemorado do meio de campo. Do meio de campo. Isso nunca aconteceu, velho. O que é isso, velho? O VAR revolucionando o futebol, fazendo o futebol ter gols comemorados do meio de campo. É, mais um recorde para o Guinness. A Alemanha que joga de verde para ficar sem o Mundial sempre. Sempre. O Blatter discorda. A Alemanha, toda vez que joga de verde, fica sem o Mundial. O Blatter discorda. Qualquer equipe que jogue de verde ficará sem o Mundial. Argentina e Nigéria. A Argentina passou aí, no final das contas, na bacia das almas. É rojo. É por isso que a gente diz que o comunismo é a solução para os países. É rojo. O vermelho fez o gol no finalzinho do jogo. O Sampaoli me surpreende cada dia mais, com o Dybala e Agüero no banco, colocar o Higuaín de titular, que a gente sabe que só está esperando a oportunidade de perder mais uma Copa do Mundo. Ele adora perder Copas do Mundo. Ele adora. Ele adora jogar uma cabeçada para fora, velho. Um chute na pequena área. É o maior responsável por perder Copas do Mundo da história do futebol. Da história do futebol. Recente, né? Não, recente? O Mascherano tem menos gol que o Márcio Araújo. Fica a lembrança que o Márcio Araújo fez sete gols com a camisa do Palmeiras e o Mascherano ainda não marcou na China. Do Maradona ali, pego, pego, pesadão no bagulho, torcendo até o final e o Brasil com aquela torcidinha de empresariado do brasileiro. Fica a crítica ao VAR, que não pegou a porra do corte na cara do Mascherano e o cara jogou o jogo inteiro com a cara rasgada. E o Luiz meio que relevou isso. Relevou, inclusive passou pela Mascherano e falou, limpa aí, meu irmão. É um sangue inolento, a gente tem que até entender qual que é a tara desse juiz pelo sangue alheio. O Ronaldo entrou em 2006 que nem uma baleia ali e meteu caixa, velho. Inclusive perdeu o artilheiro das Copas para o Closer, no famoso 7x1. E o Closer não estava uma baleia. Não, também não tem nem como, né? França e Dinamarca, o jogo 0x0. Jogo de bosta, velho. 0x0, sinceramente, mano. Eu não aguento mais esse tipo de jogo para classificar. O primeiro 0x0 da Copa. De caiu com o da bunda. E acho que eles poderiam ensinar a tocar a bola para trás para o William, né? Porque hoje ele tentou tocar para trás e não acertou uma, né? Perdeu o passo adoidado ali. A França e a Dinamarca tocaram para trás, melhor do que o William. Tocaram melhor. Exato. Talvez o William em França e Dinamarca fosse o grande destaque da partida. O grande destaque. Até porque imagina o William jogando com o Pogba. Dois faz nada no meio de campo. Dois faz nada. E o Uruguai, Pira? Primeiro é o sul-americano classificado. E fica aí a dúvida de como vai sair o Uruguai quando jogar contra o Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Uruguai é candidato severo a ser campeão dessa Copa do Mundo. Crítica leve. É o momento crítica leve aqui no Cuba não está na Copa, Pira. A sua crítica leve. O Mané não é tão Mané assim, velho. Santiago, a sua crítica leve. Tite ao contrário. E Tite. E é isso aí. Mais um Cuba não está na Copa. A gente está aqui falando da Copa do Mundo. Eu queria agradecer demais ao Partido Comunista Cubano que propiciou a nossa viagem até aqui em Havana. Nós que estamos no nosso cenário outdoor. Daqui a pouco estamos de volta no Brasil para fazer mais um Cuba não está na Copa. Fique ligado. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios. E é isso aí. 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 Obrigado.